Galerinha, eu não sei o que tá acontecendo Mas se você não deixar o like no vídeo agora Isso nunca vai parar Eu nunca vou sair desse game júte, galerinha Então deixa o like Porque só o poder de vocês pode me salvar Desse game júte Ufa Ai, vocês deixaram o like Nossa, galerinha Se vocês não tivessem deixando o like Eu ia ficar pra sempre naquele estado Meu Deus do céu Então, meu, eu espero que vocês tenham deixado Agora se inscrevam no canal E ativem o sininho E mandem esse vídeo pra dois amigos Beleza? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora Fui Ai, eu não encontro nada, nada, nada Ai, que droga Livro idiota Não encontra nada, nada Pra salvar o meu irmão Ai, agora que que eu mando Bizzone O que? Essa é a voz do meu avô O que ele tá fazendo? Ele não tá aqui também Mas será que o Saruto tá aqui? Saruto Oi, vovô, oi Você tá bem? Você tá bem? Eu tô Mas por que tanta gritaria? Você não sabe O que aconteceu? Bizzone sumiu Hã? Bizzone sumiu Ah, ele deve tá fazendo algum trabalho Em alguma vila, vovô Não, não, não Ele foi capturado Eu sabia onde ele tava Como assim? Ele foi capturado? Ele deve tá fazendo alguma coisa Ele sempre foge de você, vovô Quando eu viajei com ele Ele tava mostro escondendo de você Esqueceu a coisa que tá acontecendo nesse exato momento, Saruto O que que tá acontecendo? Ninguém me falou nada Sua irmã, lembra? Não acharam ela ainda? Ela não tá aqui Peraí Peraí, peraí Deixa eu sentir o tchacaradado Não tá aqui, não adianta Peraí, eu vou achar ela Calma Ah, então tenta Então, vai Caramba, cadê ela? Meu Deus, eu não tô achando o tchacaradado Nenhum lugar da vila Cadê? Cadê a minha irmã? Não tá Mas, pera Se ela não tá E o Isulio tá Eles Isso tem alguma semelhança? Alguma coincidência? Não só isso Mas Todos os filhos de Kags Foram sequestrados Sequestrados? Como assim? Todos Mas Tipo Como assim? Todos os filhos de Kags Foram sequestrados Eu Eu não tô entendendo Por quem? Pelo Momoshiki Ai, aquela cobra Caio, o que ele quer com eles? Eu não sei Mas Eu ouvi falar Que talvez Eles sejam os novos Jinjuriks As bestas novas Ai, meu Deus do céu Sério, isso? E o Momoshiki tá querendo fazer isso Então quer dizer que ele Mas por que ele daria poder Pra essas crianças? Ele quer isso Pra depois, né? Fazer a mesma coisa Que ele fez com a sua marca Lembra? Pegar de volta Ai Aquele cara Sempre em busca de poder Tá Então quer dizer que ele tá fazendo isso Pra ele aumentar o poder dele E eu tô com medo Que ele queira você também Ai, isso seria bom Se ele me quisesse Pois ele só conseguiu 6, 7 Na verdade agora, né? Seria bom Se ele me Se quisesse eu Por quê? Porque aí eu consegui acabar com ele Vovô Não ouse Fazer nada Maluquice Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Então quer dizer que a minha irmã O meu sobrinho É sobrinho? Eu não sei O Izuni Fala primo mesmo E todos os outros Foram sequestrados Pelo Momoshiki Pra ser usados Como um Jinchurik Tá E ninguém sabe Onde eles estão Vovô? Não Nenhum deles Então Tá Bom Eu vou ter que fazer Meio que uma loucura Vovô O quê? Não Se ele me quer Deixa ele me levar Vovô Não Você é louco? Você coloca alguma coisa Pra mim rastrear Aí vocês vão até mim Ele não vai conseguir Me derrotar tão rápido O filho do Gara É conectado com ele E Não adianta Ele não tá conseguindo Falar com ele Mas você não precisa Falar comigo Você pode colocar Sei lá Um rastreador em mim E me rastrear Ah Eu vou fazer isso Mas eu não aprovo Então Deixa eu ir Isso vai ser legal Isso vai ser muito legal mesmo Vovô O que foi? Botei em você Hã? Botei em você Como assim Você colocou em mim? Tem um aparelho No seu pescoço Isso tá me apertando Calma Relaxa Isso tá meio invisível Ninguém vai ver Ai vovô Me dá alguma comida Eu tô com fome Tu até Ah tu quer Ai meu Deus do céu Ah eu não posso ir lá Com um acostumado vazio Né vovô Você acha que o meu moço Que vai me servir Um pratinho lá Um hamburguerzinho Um lá Lógico que não Ai pera aí Deixa eu ver O que eu posso pegar aqui Pra você Tem uma coisa perfeita Aqui pra você Ficar 100% Pra sempre Aqui ó Não não Pera 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 Deixa eu pegar É que senão vai acabar Pra todo mundo Aqui ó Pronto Agora sim Tem um monte pra você Com a minha vontade Ah brigado Nossa Mas eu vou Antes de eu fazer isso Eu quero te falar uma coisa O que? Bom O Madarama tá naquele Cubigo que a gente tem em casa Qual? Sabe aquele lugar Onde a gente prendeu a nossa mãe? A minha mãe? Sim O Madarama tá preso lá dentro Que? Bom Aconteceu uma coisa muito ruim Com o Madarama O Madarama Digamos que A parte malena dele Do Ikoga Que tá meio que surgindo Dentro dele Sabe? Vocês brigaram de novo? Não Não Você não dá meu vídeo Que a parte do Ikoga Tá surgindo dentro dele? A maldade do Ikoga? Sim Ele tá fazendo coisas más Ele até roubou uma pessoa ontem Então eu tive que trancar ele lá dentro Eu não sei o que fazer Eu não encontrei nada nos livros Eu não encontrei nada em nenhum lugar Isso é pior do que eu pensava Tudo ouvindo Ai E toma cuidado Do seu irmão, tá? Tá Tudo bem Agora eu vou encontrar Um mochique, vovô Não fala pro meu pai Que eu fui assim, tá? Ai Mais segredo Meu Deus do céu Deixa ele achar Que eu fui meio que sequestrado Tá bom? Tá Tá Agora Eu tenho que salvar essas crianças Eu tenho que salvar elas Eu vou conseguir salvar elas Tá Onde que o mochique pode estar? Se eu fosse o mochique E vier destacar aqui a vila Por onde eu iria entrar? Hum Não Não sei Ai Cadê? Eu não tô conseguindo Sentir chakra Não tô conseguindo fazer nada Ai Tá Calma Tô convencido a sentir o chakra dele Parece que ele sabe Parece que ele sabe a hora que ele vai vir certo Parece que ele já ia atacar a mesma vila Mas pera Ele entraria pela frente da vila mesmo? Será? Não pode ser Ele Ele não ia estar entrando na frente da vila Ai meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Alguma coisa ele tá armando Alguma coisa Ele tá armando Cadê você? Já sentiu seu chakra Oi Vem aqui Aqui Arrachei você O que você tá fazendo na minha vila? Desse até o chão Pra falar comigo O que foi? Ai Vem cá Vem cá Vem Ai Seu maldito Você queria que eu possa sentar essas explosões, né? Ai O filho do Hokage Fazendo besteira na vila de novo O que você tá fazendo com as crianças da vila? Você acha isso certo? Que peninha Você tá com nada deles Eu sei que você precisa de mais crianças Eu sei mesmo Eu preciso Eu preciso de muito mais Então vamos fazer um acordo aqui O que? Você libera todo mundo E você fica com a minha marca E com o meu poder E você Você é inteligente Você sabe o que eu ia falar? Sai de perto Antes de você responder Ah bom Eu vou falar pra você Se você vier comigo E tem o poder da marca Eu liberto todos Ok? Como eu posso saber Se eu posso confiar em você? Ah Você só vai saber Se você vier O que é isso? O que você sabe? Isso é É mais uma das frutas Seu maldito Como que você ouça fazer isso Com as crianças da vila? Como que você ouça Eu estou muito forte agora Não adianta nem você tentar Como que você ouça fazer isso Com a minha irmã também? Seu maldito Ai Como que você ouça Eu estou tão longe Gostou? Gostou? Ai Agora você vai vir comigo, tá? Não Antes eu preciso ter certeza Que você vai Cumprir o prometido Você vai ter que me dar Alguma fruta do poder Pra mim Concordar com o seu acordo Senão você vai poder me trair Você quer uma fruta mesmo? Quero Porque eu sei que isso é precioso Pra você Eu vou te dar uma fruta Então me dá logo Antes que eu acabe Com você Tá bom Vem cá Vem aqui do chão Essa aqui é uma fruta Que eu peguei do último Do que eu fui Olha Você acha mesmo que eu sou tão bobo assim? Vai Você acha mesmo que eu sou tão bobo assim? Eu vou Você destruiu uma fruta do poder? Isso não é uma batata? Isso não é um fruta do poder? Tá bom Então essa aqui é de verdade Dessa vez é de verdade Me dá então Ó Você sente a energia dela, né? Se isso for uma brincadeira E você estiver mentindo Eu vou acabar com você Você tá me ouvindo? E você vai sentir a energia dela Quando você comer? Eu não vou comer ela Eu não preciso disso Diferente de você Pra ganhar poder Eu não preciso disso Eu posso treinar muito bem E ficar mais forte do que você Me solta Eu vou por conta própria Eu vou por conta própria Vai por conta própria Vou Eu te sequestrei Agora você é meu O que? Você não vai libertar as crianças? E essa fruta aí Apenas é uma maçã pintada Tudo bem então Pode rir Pode rir O que? Você tá rindo? Ah, você já perdeu a noção do perigo, né? É só me concentrar É só me concentrar Muito bem Você não perde por esperar O que? Eu tô pensando em fazer Você esquece, né? Que até o caminho Aonde você tá me levando Só tem árvores Cuidado O que? Nada não Essas árvores são bastante legais Pode me levar lá Tá bom Você esquece de muito Do meu poder Vamos Para A gente vai até lá Vai, pode me levar Eu só vou estar fazendo uma coisinha aqui Enquanto você me leva Concentra Eu sógo Óah Sim Oh